E também é uma dica aí, subir no morro assim ó, não tenta subir em alta velocidade não, que costuma ter caminhão devagar Com o carro quebrado, na curva Então vai devagar, tanto na descida como na subida Olha que lindo Ali ó, falei? Já contei o visão de carro de lá, senão vai fazer a atrapassagem É por isso que eu falo pra vocês, fique esperto A cabeça vem ali em 80, até 60 é perigoso o caminhão dele, olha a velocidade dele Opa Então obedecer a sinalização é muito sinalização, desculpa o erro aí Ele ainda falou rápido e eu acabo errando a palavra Fico tão empolgado Ainda tenho vergonha de falar aí né Vocês não acreditam, mas eu tento Mas tem que perder essa vergonha Olha, agora dá ó Mas eu tô na velocidade, o caminhão tá 60, eu tô 60, então não dá não Eu quero essa velocidade aqui Eu vou descer na sinalização, você evita de muito acidente Eu vou ultrapassar ele lá nos quebra-molas Tem as manguinhas ali, você é que é também Vai com Deus, amarelinho, anarinho do Brasil Olha as boiadas ali Já gostou usar o campo de boi Me corrija aí Como é que fala Espaço, uma boiada É muito lindo Quebra-mola monstro Essa cidadezinha aqui é gostosa de morar, sossegada Você passa a cidadezinha sem dar vontade nem de ir pra casa Dá vontade de morar ali Então calma que a vida parece que demora pra passar Vamos ver se dá pra passar aqui Não dá não Tem uma curva Tem a sinalização no chão Vamos esperar mais um pouco né Como é que é a frase Vale a pena perder um segundo na vida Do que perder a vida no segundo Nunca esqueça disso Vale mais perder um segundo na vida Do que a vida no segundo Na dúvida não ultrapassa É a igreja bonita Descindo nesse lugar aqui Acho que é Corrego d'água É Corrego d'água É ali na frente da descida Até o morro Vai ser fácil não ultrapassar ali Isso que é bom Você fazer as gravações sem pressa Se eu vir adulto Aí passa o trem aí Estreio bom demais da conta Uaiço A tonelha está aqui bonita Deu um cheirinho gostoso Das plantas E aí A tonelha está aqui E aí A tonelha está aqui